E aí, bando de marombeiros! Meu nome é Melhor Aújo, rapaziada. Fazia bastante tempo que eu não aparecia aqui, mano. E hoje, cara, o vídeo vai ser diferente. Por quê? Algumas coisas muito importantes aconteceram aqui. Primeiro, tô de volta em casa, rapaziada. Eu queria ver como é que tá o tempo. Inclusive, tô muito orgulhoso de ver que tá tudo organizado, que tá tudo em dia, que as coisas realmente estão acontecendo. Uma das coisas que pra mim é muito importante são os laços de amizade que eu criei ao longo do meu caminho. Principalmente aquelas pessoas que fizeram muita, mas muito parte da minha história mesmo. Tem um cara que ele foi essencial. Eu não sei se vocês já conseguem visualizar. Quem é do batalhão de verdade, que tá há muito tempo comigo, sabe, acompanha, que há muito tempo ele me ajudou a construir alguns degraus que me fizeram subir um pouco na caminhada da minha busca, né? Esse cara, ele nunca pisou aqui. Vocês sabem que a gente tá na Área 51. É o nosso centro de treinamento aqui em São Paulo. E Área 51, desde a última vez que eu apareci aqui no canal, rapaziada, eu acho que essa já é a quinta ou sexta versão. Então, assim, eu fico muito orgulhoso de ver que a Groove tá atingindo novos patamares. E como essa aqui é uma área muito importante pra mim, são dois sonhos que literalmente se realizaram. Era um sonho entrar com esse cara. E o destino foi bondoso o suficiente comigo ao ponto de trazer esse cara na minha jornada e fazer me agregar na minha vida. E ele aceitou o convite, o meu convite, pra pisar aqui na Área 51 pela primeira vez. Eu não poderia estar mais honrado, mais lisonjeado. Senhoras e senhores, com vocês, na Área 51, Júlio Balestrini. E aí, Léo? Pronto pra ver a nova máquina, cara? Léo, eu tô curioso. Mas antes eu quero conhecer a sua oficina. Galera, Hoje o Léo me surpreendeu muito positivamente. Ele chegou no nível de treino que eu não imaginava que ele pudesse chegar. E foi recompensado. Então ele sentiu bastante os músculos treinados. Hoje nós treinamos pela manhã peitoral. Agora, à tarde, fizemos um pouco de ombro. E ele vai fazer aqui uma avaliação faz tempo que... Bastante tempo mesmo, anos, eu não o vejo. E já vendo ali ele de regata, eu percebi que ele evoluiu bastante. E aqui, agora eu quero que ele mostre as poses pra nós. Mas lembre-se, ele tá cansado. Então, se a pose não encaixar direito, não cobrem tanto. É realmente porque o ombro dele, depois de um treino que ele fez agora, realmente tá muito cansado. Naquele gás. Então, de frente para os árbitros, duplo bíceps. Aí! Caramba, cara. Como você melhorou. Expansão de dorsais. Joga o cotovelo um pouquinho mais pra frente. Aperta o peito. Isso! Peitoral, melhor lado. Ó! Ó o posterior agora, ó. Ó a comida. Corpada. Saltada. Ó! O oblíquo tá saindo também. Olha, olha, tudo assim, na condição de costas. Ó, você tá com câimbra porque tá faltando água, hein? Pô, hoje ficou correria, hein? Tá faltando água no Léo. Vocês acreditam? Não tô acreditando no que eu tô vendo. Tá faltando água no Léo. Pô, é verdade, né, cara? Quem diria? Quem diria? Fora de preparação, mano. Quem diria? Todas as preparações do Léo sempre sobraram água. Agora isso tá faltando. Tô falando isso brincando, gente. Mas por quê? Porque eu nunca vi um Léo tão seco assim. E faz sentido ele estar com câimbra. Por quê? Porque ele desidratou durante o treino. Então ali ele tá começando a ter as respostas fisiológicas ao excesso de desidratação que ele teve durante todo esse período. Então vamos terminar logo essas coisas pra você reidratar e fazer uma reposição com carbo e proteína que você tá precisando. Então pro bíceps de costas. Olha o lombarzinho, cara. Tem até pinheirinho, gente. Cara, você tá melhor que na competição. Ó. Quanto detalhe. Joga esse cotovelo mais pra frente. Aí, Aruto. Tríceps. Melhor lado. Ótimo. Olha as fibras. Parecendo o Zanca, hein, cara. É, cara. Tem as fibras no tríceps aí. Tá bacana, bicho. Ó. Muito legal. De frente. Abdomen. Olha o abdomezinho. As coxas. Mostra aí. Deu, mas... A memória tá toda aí. As cores, maturidade, ó. Ixi, cara. A física tá muito boa. Tá desenordurado. É, a condição tá bem fina. Tá bom. Faz o abdominal aí pra galera ver. Caramba. Joga de lado aqui pra mim. Isso. Vamos lá. Excepcional. Nunca te vi nessa condição. Cara, meus parabéns, velho. Eu tenho a certeza que vocês estão tão impressionados quanto eu. Nunca vi o Leora Ujo nessa condição. Você tá de parabéns, cara. Excelente trabalho. Obrigado, irmão. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei, rapaziada? Se aqui tiver em dia, tudo fica em dia. Tudo. Então, agora que você tá pronto, pode vir mais uma estrela assim, Paulo. Ô, convitezão. Eu vou acompanhar isso mais de perto. Pra ver a evolução do Leora Ujo aí. Cara, com o físico que você tem, eu não vou dizer que você vai. E você vai competir. Sim. Obrigado. A gente faz sua parte. Que isso, meu amigo. Obrigado. Fazer parte mais uma vez, mais uma fase do meu canal. Sempre. Que é a minha vida. Sempre. Estaremos juntos sempre. Obrigado, cara. Vamos lá, galera. É isso, rapaziada. Se mais gostei. Escreve sua opinião aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Vejo vocês em breve. Valeu, falou e... Fui. Tchau. 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 Tchau.